Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para receber vocês. Se você não é aluno da EJA, também seja bem-vindo, porque é sempre tempo de aprender, não é mesmo? Então, vamos lá. Vocês já pegaram o seu material, já estão aí acomodados e prontinhos para começar essa aula? Vocês já estão? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula, vamos colocar nossa aula na tela agora. Isso aí. A nossa aula de hoje vai ser de História e Geografia e foi preparado não só por mim, mas também por outras professoras que fazem parte dessa equipe, como a professora Clésia, que está sendo representada aí nessa tela. Nossa aula de hoje, a nossa aula de História e Geografia é recomendada para a turma do EJA do estágio 3. E nós vamos começar, como sempre, trazendo aquela mensagem para recepcionar, para acolher vocês nessa aula hoje. E essa mensagem de hoje diz que não há maior satisfação do que aquela que sentimos quando proporcionamos alegria aos outros. E aí você já passou por essa sensação de proporcionar, de trazer alegria à outra pessoa? É muito bom, não é verdade? Se você já trouxe alegria para a vida de outra pessoa, você sabe que realmente é uma satisfação muito grande. E se você ainda não teve essa sensação, eu convido você a ter alguma, a proporcionar essa alegria à outra pessoa através de alguma atitude, né? Talvez um bom dia, um sorriso, ajudar alguém com alguma atitude, quem sabe, né? Dar um lugar no ônibus a alguém que estiver mais necessitado que você, ajudar alguém a carregar as compras que estiver pesado, quem sabe? Mas você proporcionar alegria a alguém, às vezes até o seu filho que está precisando de companhia para brincar, e aí você vai lá e proporcionar alegria àquela pessoa, você vai se sentir muito mais satisfeito com a sua vida, porque essa é uma sensação muito boa. Então, com essa mensagem que nós vamos começar a nossa aula hoje, e eu quero receber todos vocês que estão chegando aí, que ligaram agora no canal, e vamos começar a nossa aula de hoje de história e de geografia. Olha aí essas imagens que estão representando, que estão aparecendo aí na sua tela. Essas imagens, elas mostram duas zonas, né, que fazem parte, duas regiões que fazem parte, que podem fazer parte de uma mesma cidade que são a região, a zona urbana e a zona rural, na verdade, o campo e a cidade, como são chamados, mais comumente. E nós vamos estudar, vamos continuar estudando hoje, as formas de trabalho no campo e na cidade. Como é que esses ambientes proporcionam formas de trabalho diferentes para as pessoas que habitam nesses locais, ou que se deslocam até esses locais, né, porque a pessoa pode até morar no campo e trabalhar na cidade, ou ao contrário, pode ser morador da cidade e se deslocar para o campo para trabalhar nesse local. Então, que formas de trabalho que esses locais proporcionam para os seus trabalhadores? Então, essa imagem aqui já mostra o que nós aprendemos na outra aula, na última aula que nós estudamos. Que a cidade e o campo têm uma relação aí de interdependência. que eles têm os seus produtos, se deslocam de um lugar para o outro, que eles oferecem produtos e serviços entre si. Tanto o campo fornece produtos para a cidade, como a cidade também fornece produtos para o campo. E essa relação é que nós vamos continuar estudando para entender como é que ela se desdobra, trazendo formas de trabalho para esses locais. Você já pensou, por exemplo, sobre a origem dos produtos que nós consumimos em casa? De onde eles vêm, quem produz os objetos e os alimentos utilizados e consumidos no nosso dia a dia? Fique atento, porque nós vamos aprender mais sobre esse assunto. Então, se a nossa aula de hoje vai falar sobre o campo e sobre a cidade, e nós vimos ali naquelas imagens, que o campo produz algumas matérias-primas, alguns produtos, e já a cidade traz outros produtos que não são da natureza, a gente já pode imaginar quais são esses tipos de trabalho que estão envolvidos aí. Você pode comentar, começar comentando, lembrando sobre o que você já aprendeu sobre o trabalho no campo e da cidade. Você lembra que essas atividades têm uma relação de interdependência? Como foi mostrado e como já foi comentado, elas já têm uma relação de interdependência. ou seja, o campo produz a matéria-prima que vai ser transformada em outros produtos na cidade. E a cidade produz produtos e serviços já industrializados, ou maquinário, e outras formas de trabalho, de melhorar o trabalho que é feito no campo. ou seja, tecnologia produz um maquinário mais avançado, ferramentas, para que o trabalho no campo seja mais desenvolvido, feito com mais facilidade. Essa é a interdependência que existe entre o campo e a cidade. porque, por exemplo, no campo não vai existir as indústrias que transformam a matéria-prima em ferramentas, para que ele possa utilizar ali para fazer o seu trabalho. Então, ele precisa ir até a cidade, ir até um comércio, para ir lá comprar a sua ferramenta, ou o seu maquinário, um trator, uma colheitadeira, qualquer maquinário que seja necessário para utilizar no campo. E aí, então, ele se dirige até a cidade. No campo, as principais atividades econômicas são a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Já na cidade, o comércio, a indústria e a prestação de serviços são as atividades econômicas mais importantes. Então, no campo, essas atividades econômicas, agricultura, pecuária e extrativismo, são aquelas que produzem ou retiram da natureza as matérias-primas, sejam de origem animal, vegetal ou até mineral. Porque, lá no campo, essa produção, essa plantação, um cultivo de vegetais, que é a agricultura, ou a criação de animais, que é a pecuária, se desenvolve melhor no campo, né? Porque na cidade não vai ter o espaço necessário, a vegetação, o terreno fértil para se plantar. Já na cidade, são outras atividades econômicas que são apropriadas para aquele local. O comércio, que é a compra e venda de mercadorias, a indústria, que é a transformação de matéria-prima em produtos industrializados e a prestação de serviços. Então, quando você observa, na cidade, precisa-se de menos espaço, precisa que as coisas sejam próximas umas das outras. então, esse espaço reduzido da cidade e que tem essa estrutura é necessário para que se desenvolva melhor essas atividades econômicas. A cidade e o campo se relacionam constantemente. Do campo, sai grande parte dos alimentos consumidos pelos habitantes das cidades. Frutas, hortaliças, leite, carne, entre outros. E o campo também fornece muitas matérias-primas para as fábricas. Por exemplo, uma fábrica de queijo. Qual é a matéria-prima utilizada para fazer o queijo? O leite. E o leite vem de onde? Da vaca que é criada no campo. Que é criada em uma fazenda, em um curral lá na fazenda. Então, nesse caso, o campo fornece a matéria-prima, que é o leite, para ser feita na indústria e ser transformada em queijo e outros derivados também. Uma mesma indústria pode produzir vários derivados. Então, aí, nesse caso, nós vemos realmente essa relação de interdependência entre o campo e a cidade. É importante entender o que são matérias-primas. O que a gente fala normalmente, todos os dias? Matérias-primas são os materiais retirados da natureza ou produzidos no meio rural para serem transformados em mercadorias. Em vários casos, a matéria-prima em si pode ser diretamente utilizada pelo consumidor, como os vegetais e as frutas, pois não precisa ser transformada industrialmente. Então, nesse caso, o que está sendo dito é que algumas matérias-primas, do mesmo jeito que elas saem da natureza, elas vêm para a nossa mesa, para o consumidor final, que somos nós, que vamos consumir, que vamos comer aquela matéria-prima. Ela sai da natureza. Por exemplo, uma maçã, ela sai da árvore, passa lá pela indústria, lavada, e tudo, é separada umas das outras, mas quando ela chega na nossa mesa, ela tem o mesmo formato, tem as vitaminas, continuam ali, continua sendo a mesma fruta. e aí, os vegetais e frutas, por exemplo, são exemplos de que passam de matérias-primas que não precisam ser transformadas em outras coisas para chegar em nossa mesa. Mas, por exemplo, o couro, o couro do animal, ele passa por vários processos para sair de ser, de ter a característica animal para se tornar um couro, como a gente vê nos móveis, nas roupas, que, se a gente não souber de onde vem, não soubesse de onde vem, não diria que isso seria um couro que foi de um animal, que fez parte da pele de um animal. e isso é resultado de uma transformação que é feita na indústria. Então, ele pega aquela matéria-prima e transforma em algo que talvez não seja nada parecido com o que era anteriormente. Quando consumimos uma mercadoria industrializada, um lápis, por exemplo, estamos utilizando um produto que foi transformado. Isso significa que um material base, no caso do lápis, a madeira, foi utilizado e modificado por uma técnica industrial ou artesanal para que pudesse atender uma determinada finalidade. Ou seja, esse material foi transformado, criado ali para um objetivo, fazer aquele lápis para que ele possa escrever. E esse material base, que seria a madeira, utilizado para produzir essa mercadoria, é chamado de matéria-prima. Então, a matéria-prima do lápis é a madeira e o grafite, que é a parte preta que serve para escrever. Então, o lápis é formado por duas matérias-primas, a madeira e o grafite. matéria-prima. agora você, imagino que você entendeu o que significa matéria-prima, não é verdade? Partindo desse princípio, nós podemos ver que as matérias-primas são estrategicamente importantes na economia global, pois sem elas não seria possível a obtenção de praticamente tudo o que utilizamos em nosso dia-a-dia, pois todo produto ou mercadoria veio da transformação de uma ou mais matérias-primas. Assim, se, por exemplo, o preço delas aumentar, é muito provável que o produto final delas resultante também fique mais caro. Aí agora, eu vou lembrar de uma situação, por exemplo, eu estava assistindo jornal, e aí no jornal, há alguns meses atrás, acho que foi no ano passado, não me lembro, a notícia, no jornal televisionado, na televisão, a notícia dizia que as plantações de soja estavam sofrendo com a seca, e aí a produção de soja ia diminuir naquele período, e aí eu conversei com o pessoal que estava lá em casa, eu falei, olha, daqui a algum tempo, o óleo de soja vai ficar mais caro, pode ter certeza, se essa situação não melhorar, o óleo de soja vai ficar mais caro, por quê? se a matéria prima do óleo de soja é a soja, e ela estava ficando escassa na natureza, nas plantações, é lógico que o preço ia aumentar, e ia ficar mais difícil de fabricar aquele produto final, que seria o óleo de soja, os produtos feitos da soja, e não é que aumentou, o óleo de soja que antes custava custava menos de cinco reais, custava uns três reais, três e pouco, deu um salto assim, e aí passou a custar sete, oito reais, dobrou de preço, então é exatamente isso aí que esse texto vem dizendo, então agora quando você observar em alguma notícia falando assim, olha o preço, a soja, as plantações de soja sofreram com a seca, as plantações de feijão estão produzindo muito, então você pode ver que ou o preço pode aumentar ou aquela mercadoria pode ficar mais barata, porque se tem muita mercadoria, o preço pode diminuir, mas se a mercadoria, a matéria-prima tem menos, está escassa, como se diz, o preço daquilo vai ficar mais caro, então nesse caso, é bom, agora que você já sabe o que é matéria-prima, e talvez você se interesse mais em pesquisar quais são as matérias-primas utilizadas para fazer os produtos que você utiliza no dia a dia, você pode se interessar, e quando você souber dessas notícias, você já vai saber o que é que vai acontecer no futuro, porque nesse caso aí eu não sou, adivinha, mas eu sei que se a soja estava em pequena quantidade e o óleo é feito de soja, então logo, logo o preço do óleo iria aumentar, e foi exatamente o que aconteceu. Existem vários tipos de matérias-primas de acordo com os setores de onde elas são oriundas, ou seja, de onde elas são vindas, de onde elas são tiradas. Há os minérios que são extraídos do solo, como ouro, diamante e outros, ferro, prata e outros metais, níquel, cobre e vários outros metais e pedras também, as pedras também que nós utilizamos no dia a dia para fazer construções, brita, gravilhão e outros também são extraídos do solo e até areia também é extraída do solo. Existem os materiais de origem vegetal extraído das plantas, como látex extraído para usar para fazer borracha, os de origem agrícola, como as lavouras de milho, algodão, soja e entre outros e também há a pecuária com a exploração animal, como a carne, leite e muitos outros exemplos. então, esses aí tem aqueles que são cultivados, que são de origem agrícola, os agricultores vão lá, plantam, aí esperam nascer, crescer, para depois tirar da natureza. Já o látex, por exemplo, a planta já vai, já está ali na natureza, faz parte da flora daquele lugar, ele só vai retirando o látex, que é aquela ceiva que faz parte ali daquela planta, da seringueira. Nesse caso, ele só retira a matéria-prima, ele não precisa tirar a planta por inteiro. E na pecuária também, ele vai criar aquele animal, com toda a intenção de retirá-lo depois da natureza. Exemplo de 15 produtos industrializados e as suas matérias-primas. E aí, será que você conhece todos esses? Vamos conhecê-los, vamos ver? O ketchup, por exemplo, ele é feito de tomate. O papel é feito de árvores. É, de uma matéria-prima retirada das árvores chamada de celulose. as roupas são feitas de tecido ou linha, pneu de borracha, o látex, né, também dá, vem das plantas, chocolate, é feito de cacau, sapato, a matéria-prima, é o couro, pode ser couro, queijo, a matéria-prima é leite, geleia, a matéria-prima pode ser frutas em geral, o plástico, a matéria-prima é petróleo, pois é, quando eu descobri isso, eu também achei estranho, não acreditei, mas o petróleo é uma, é uma matéria-prima da qual podem se derivar vários tipos de produtos, desde a gasolina, o diesel, plástico, e até asfalto, também é retirado do petróleo. A manteiga, que também tem como matéria-prima o leite, vidro, que é feito de areia, você sabia disso? A areia é aquecida a uma temperatura muito, muito alta, e aí ela derrete e forma o vidro, quando ela esfria novamente e já está em forma de vidro, mas nem, isso não é possível a gente fazer em casa, só nas fábricas. a borracha, que é feita do látex, o biscoito, que a matéria-prima é o trigo, brincos, que tem como matéria-prima o ouro, panelas, que tem como matéria-prima alumínio, e aí, essa é apenas uma delas, que panelas também podem ser de barro, de cerâmica, de inox, e o carvão, que vem de árvores. Mesmo o carvão mineral, também é feito de fóssil, de árvores, que foi fossilizado há anos e anos. então, aqui são os produtos que nós conhecemos e as matérias-primas. Então, lembra do que eu falei? Que, muitas vezes, a gente precisa conhecer as matérias-primas dos produtos para saber por que aquele produto é mais caro ou mais barato? Então, é isso. Além desses, se você quiser pesquisar mais, é muito bom você conhecer essas matérias-primas. Então, nós continuamos aqui com a nossa, agora, da cidade para o campo. Nós falamos sobre os que saem do campo para a cidade e agora da cidade para o campo. Da cidade, saem muitos produtos utilizados pelos habitantes do campo. Roupa, calçados, ferramentas, máquinas e livros, por exemplo. Os habitantes do campo também utilizam muitos serviços. Pode-se perceber essa relação observando que muitos produtos da cidade estão presentes no campo e vice-versa. Então, se a pessoa do campo precisa desses produtos, vai até a cidade adquirir. se uma pessoa do campo, por exemplo, precisa de um serviço de internet, de telefone, então, ele se dirige até onde? Se dirige até a cidade para adquirir esse serviço. E aí, essa relação, aí é que acontece essa relação de interdependência. Então, não existe esse negócio de dizer que nós do campo não precisamos da cidade, nós da cidade não precisamos do campo, nada disso. Tanto um precisa do outro como o contrário também acontece. Então, nós podemos concluir que a cidade e o campo mantêm uma relação em que o campo fornece matéria-prima para a cidade e transforma essa matéria-prima em produtos que serão comercializados. ele também fornece alimentos e geralmente a energia da cidade que a torna muito dependente do campo. Na maior parte dos casos, a cidade também fornece algo ao campo que geralmente são produtos industrializados e as novas tecnologias para aumentar a sua produção. Então, como a gente vem falando ao longo de toda essa aula. E o que isso tem a ver com o trabalho no campo e na cidade? Tudo isso para se produzir todas essas esses produtos, essas matérias-primas para trabalhar nessas fábricas. Se precisa de gente, porque as matérias-primas e os produtos não vão se fazer sozinhos. Então, o campo vai gerar empregos, tanto produzindo matérias-primas, vai precisar de criadores de animais, de pessoas para trabalhar nas lavouras, por exemplo. E agora já não precisa, não vai poder mais ter só uma pessoa para trabalhar com as mãos na terra, precisa de alguém que pilote um trator, uma coletadeira. e também a cidade vai precisar de gente para trabalhar nas indústrias, para trabalhar nos serviços e assim por diante. Então, é isso, pessoal. Conhecendo essa relação de interdependência, nós vamos saber que cada um desses espaços vai ter a sua demanda de trabalho. trabalha. Então, você que é um trabalhador, o aluno da EJA é um aluno que também já é um trabalhador. Para você é importante conhecer essa demanda, porque muitas vezes, muitas pessoas saem do campo para ir à cidade achando que no campo não vai ter oportunidade, que não encontra ou simplesmente porque não sabia. Mas, tudo que vem é que constrói e que sustenta a cidade, principalmente os alimentos e tudo, vem do campo. Então, você pode buscar aí as alternativas de trabalho para que você se se posicione aí como um trabalhador do campo que é importante para sustentar a cidade. E você que já mora na cidade pode também buscar essas alternativas na indústria, no comércio ou nos serviços, que são as atividades econômicas que acontecem mais facilmente na cidade, na zona urbana. Então, é isso. Vou deixar vocês por aqui. Muito obrigada por terem ficado comigo até agora. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.